Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho aqui no meu jardim que tem um formato um pouquinho diferente. Aqui então, pessoal, é um pouco do meu jardim. Tem suculentas, tem folhagens e também tem outros tipos de planta. Vou começar mostrando para vocês essa daqui, que essa daqui é a Pink Trompette, porque ela tem um formatinho de trompete. Olha só, bem linda. Aqui eu tenho outra, essa aqui é um pouquinho maiorzinha. Aqui do lado eu tenho a Línguas, ela é um bebezinho, mas já dá para ver que ela tem esse formato aqui bem diferente nas folhas. Olha só que lindeza essa daqui. Essa daqui eu adquiri recentemente, então por isso que ela é um bebezinho. Aqui do lado, olha só, formato bem diferente das folhas. Essa daqui é o Millis, também é um bebê. Aqui do lado, pessoal, eu tenho a Milote, que tem as folhinhas assim, olha só. Estão vendo que é bem diferente o formato da folha dessa planta aqui? E também tenho Calanchuês, a mais comum é essa daqui, que tem a folhinha assim, mas olha só essa daqui, gente. Tem a folhinha compridinha, enroladinha, parecendo mesmo um cone. Também bem bonita. A única que eu não sei o nome é essa daqui, eu quero mostrar para vocês mais de pertinho, que ela parece um trevinho, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha só, aqui. Ela tem uma partezinha bem gordinha, comprida, e na pontinha ela dá tipo um trevinho de três folhas. Essa daqui, pessoal, eu não consegui achar a identificação delas. Se alguém de vocês que estiver assistindo o vídeo souber, deixa para mim aí nos comentários, para eu ficar sabendo, olha. Bem bonita também. Vamos seguindo ali para frente, que eu quero mostrar para vocês mais algumas. Olha essa daqui, pessoal. Essa daqui é a boca de tubarão. Olha que lindeza. O nome dela é falcária tigrina. Muito, muito linda também. Bem diferente. Olha aqui. Parece uma boquinha cheia de dentes. Deixa eu pegar essa outra aqui. Que tem um formato de espiral. Essa daqui é a hortia limifolia. Bem diferente também. E bem bonita. Essa daqui que parece um pastelzinho, olha, bem gordinho, parece até que é de plástico. Por fora ela é assim vermelhinha e por dentro ela é mais verde. Essa daqui é a peperônia graviolens. Eu identifiquei, pessoal, 20% das plantas que eu tenho aqui. A maioria delas eu não tenho identificação, mas eu vou fazendo aos pouquinhos. Aqui em cima, para mostrar para vocês, olha só. Essa daqui é a lutea verde. Olha só que linda. Bem diferente e parece até uma estrela. Aqui do lado nós temos a nobulosa. Olha essa daqui, pessoal. Bem bonita, com esses desenhos aqui nas folhas, bem diferentes. Parece até nervuras, né? Aqui tem dois bebezinhos que eu tirei desse toquinho aqui que eu decapitei, olha. Já está nascendo novas mudinhas também. Olha, bem bonita. Então, essa daqui, pessoal, é a nobulosa. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui para frente e para mostrar para vocês mais algumas. Aqui eu tenho a hortia simbiformes, olha. Eu tenho mais duas espécies que depois eu vou mostrar para vocês. Mas essa daqui, olha, bem gordinha. Um formato também bem diferente, né? Do que as que a gente é mais acostumado. Vamos dar uma caminhada aqui um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente eu tenho essa lindeza aqui, que é a diamante, com esse formato aqui que lembra bastante um diamante. A diamante é uma das mais baratinhas que eu comprei. Se eu não me engano, pessoal, eu paguei R$ 1,49 nessa plantinha logo que eu comprei ela. Eu comprei uma só e já estou com o vaso desse tamanho aqui. Vamos passar aqui do lado. Olha essa daqui, pessoal. Muito conhecido como cacto morto é a decari. Para vocês verem aqui, eu quero mostrar para vocês, olha. Duas vagens com sementes. A florzinha dessa planta aqui é linda, muito linda. Eu tenho diversas mudinhas aqui para vocês verem. Então, é conhecido como cacto morto. Bem diferente, olha. Parece até que ele está morto mesmo por causa dessa coloração dele. Mas é a coloração dele natural. E aqui do lado, olha, eu tenho o ouriço. Ou seja, sino, crásula e ananeses. Também bem diferente, por isso que ela lembra um ouriço. Tem assim no potinho. E também tem algumas mudinhas aqui nessa parte aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Essa daqui é a tirciflora. Esse formato dela aqui, lindo, lindo, lindo. Também bem diferente. Então, essa daqui é a tirciflora. Essa lindeza aqui do lado é a cetosa. E ela também é assim, olha. Bem diferente, toda peludinha. Um pouquinho diferente das suculentas normais. Essa daqui, pessoal. Olha só o que eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais de pertinho. Essa daqui é a Kalanchoe Fantastique. Era o meu sonho de consumo e eu consegui realizar. Bem bonita. Essa daqui seria a variegata da orelha do elefante, que está aqui do outro lado, olha. Aqui eu tenho um vaso dela mais pequenininho, tá? As maiores estão mais ali na frente. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, olha, é a Odite. Também bem linda. Essa daqui é um bebê. E aqui eu tenho uma um pouquinho maiorzinha. Deixa eu colocar aqui na sombra para vocês enxergarem melhor. Olha que diferente. Parece até um canudinho, né? Então, bem linda também. Deixar ela aqui. E vamos aqui para esse outro lado aqui. Olha essa daqui, pessoal. Essa daqui parece até um coração partido, né? Linda, 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 linda. Eu vou deixar para vocês o nome dessa daqui aqui embaixo, tá? Porque agora eu não vou conseguir me lembrar o nome científico dela. Aqui do lado, nós temos a Escila, que seria a Ledebora Socialis, olha. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais de perto. Porque ela tem uma batatinha que lembra uma cebolinha, olha. Bem bonita. Fácil propagação através de sementes também. Olha só a florzinha dela para mostrar para vocês. Uma florzinha linda, delicadinha, bem pequenininha. Pessoal, não reparem nas minhas unhas, porque eu estava plantando mandioca, tá? Por isso que minhas unhas estão bem sujas. Olha, deixa eu mostrar essa aqui para vocês também. Que essa daqui parece um pastelzinho, olha. Anivales. Lembra um pastelzinho, só que essa daqui é toda verde, olha. Ela está até com floração. Essa daqui eu comprei também, ela era só um galhinho. E aí eu vou cortando a pontinha dos galhos. Vou colocando aqui, vou enraizando, porque eu quero encher o vaso também. Agora aqui, pessoal, nós temos o coração emaranhado. Ó, bem cheinho, parece um coraçãozinho bem gordinho. Deixa eu arrancar aqui para mostrar para vocês. Como ele está bem gordinho, olha só. Um coraçãozinho. Essa daqui, então, é o coração emaranhado, também conhecido como coração de estudante. Eu tenho essa daqui e eu também tenho a variegata, que ela fica mais num tom cor-de-rosa, olha só. Bem bonita também. Vamos ir aqui para o lado, porque aqui eu tenho essas lindezas aqui. Essa daqui é a kiwi. Olha só que linda, pessoal. Linda, linda, linda. Eu comprei apenas uma mudinha e já consegui deixar o vaso desse jeito aqui, ó. Quanto mais sol, mais claridade ela pega, mais rosinha ela fica. Temos aqui também a nossa tomentosa, com essa coloração bem bonita, esse formato aqui de pontinhas. Ó, essa daqui, então, pessoal, peludinha, é a tomentosa. Mostrando um pouquinho para vocês mais as minhas aortias, essa daqui é a aortias simbiformes variegata. Antes eu mostrei para vocês a mais verdinha e essa daqui é a variegata. Olha só que lindeza, pessoal. Tem essa daqui também mais pontudinha e tem aquela que eu mostrei para vocês antes. Aqui eu vou mostrar para vocês o colar de golfinhos. Ó, o formato dele é um golfinho. Eu tenho apenas esse potinho aqui que foi o que eu consegui salvar. Acabou dando praga, eu tinha um vaso bem grande, acabou dando praga e eu consegui salvar apenas esse galinha aqui. Então, eu vou começar de novo até que eu consiga montar um vaso bem grande. E eu vou chegar um pouquinho para mostrar para vocês um pouquinho dos cactos também que eu tenho diferente aqui em casa, olha só. Esse daqui, pessoal, é o cacto célebro, bem diferente. Quando ele cresce um pouquinho mais, ele fica parecendo um célebro, olha. Assim já dá para ver que ele é bem diferente, né? Tenho também esse cacto aqui, ó, peludinho, olha só que coisa mais linda. O nome dele aqui, ó, é boca sana, está identificado já esse daqui. Olha, tenho também esses aqui, ó. Olha que lindeza esse cacto aqui. É um, deixa eu ver o nome aqui, ginocalicium, tá? Que é esse daqui, é da mesma espécie que esse outro aqui, ó, marronzinho, olha só que lindeza. Esses aqui eu adquiri mais recentemente. E também tem esse outro cacto, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, olha só. Esse daqui, ó, peludinho, olha só que coisa linda e também diferente. Deixa eu só pegar aqui a plaquinha de identificação, que esse daqui, ó, é o Eurocactus. Cactus, Lenin, vou deixar de novo aqui para mim não perder a identificação desse cacto aqui, porque depois fica difícil de eu conseguir achar de novo. Aqui, pessoal, tem algumas mudinhas que eu estou tentando enraizar que eu ganhei da Medusa. Eu vou deixar para vocês aí a foto de como que ela fica depois que ela está grande, mas essa daqui é a Medusa, ó. Bem bonita também, bem diferente o jeito que ela fica e o formato que ela fica. E nessa lista também não poderia faltar o cacto parafuso pendente. Então, esse daqui, pessoal, para quem não conhece, é o cacto parafuso pendente, uma planta também bem bonita, bem diferente. E para quem não conhece, é sempre bom ficar conhecendo uma planta diferente, né? É bem fácil de cultivar esse cacto aqui. Então, essa daqui foram um pouco das plantas com formato diferente que eu tenho aqui no meu jardim. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, pode deixar o like para apoiar e ajudar o canal a crescer. Eu espero todos vocês no próximo vídeo aqui do canal.